Música Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga Por que você está com Hora Vaga? Está no canal certo! É isso aí galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Hora Vaga Desta vez trazendo o tão, o tão, o tão, o tão esperado final da série Minecraft Escola de Parkour Não é isso mano Miguel? Isso aí pessoal Bom gente, no último episódio vocês viram que a gente chegou aqui no nível do Parkour Não bate mano Miguel, que coisa chata No nível do Parkour automático, é assim que chama mano Miguel Uhum Gente, e é muito, muito difícil velho Sério, eu acho que eu não vou conseguir cara Eu preciso da sua ajuda Mas se for pra se formar mano, eu tenho que conseguir isso aqui né Primeiramente eu quero lembrar vocês É, de pedir desculpa pelo eco Né, o eco que sempre pega nos meus vídeos quando eu estou gravando com o mano Miguel Porque o mano Miguel é aqui pertinho de mim Aí eu falo, ó só Dá eco velho, foi mal Ó meu espalho Ah, eu buguei aqui no bloco Vamos começar galera, vamos lá que hoje Hoje eu quero ver esse preguês funcionando aqui Não, eu rei, eu pulo Bom, vamos lá, eu não quero demorar muito não, apesar de eu achar que vou demorar muito Um pulo, ó só, fui bemzão Consegui, não Como é que você conseguiu, caiu Cala a boca Não, eu rei Você não vai conseguir, não adianta Eu errei o pulo velho, mas eu tô indo hein Ah, mano Vocês estão vendo hein, droga Se fosse por esse bloco azul, eu já tinha vencido faz 5 anos Vai logo, você aí ó É, caiu o botão Ah, aperta você, não vale, eu aperto a botão, ficou muito fácil Ah, merda Apoguei de novo no bloco, mano Tá bom, então aperta aí Sai daí velho Você que ficou Você apertou de novo, mano Mentira Ó só, agora o mouse prendeu aqui nessa desgrama Satanás segurou o meu mouse Ah velho, tô Sai daí, sai do meio Não vem pra cá Aí ó, cheguei Ah, não, peraí, peraí, peraí Eu sei, eu sei, eu sei como é que passa Peraí, deixa eu ir pra aí Peraí, peraí, peraí Vem logo então É que eu não tô conseguindo Tá meio bugado Como assim, velho Como é que você tá meio bugado Tem nada a ver isso aí Aí ó Isso, tá meio muito bugado Não, você que é ruim Não, mano Ah, droga, tem que pro lado do verde Se o cara ficar apertando Ah, meu Deus do céu Cala a boca, velho Você nem diz o que é E fica aí resmungando Feito uma menininha Eita merda Foi mal, foi mal, foi mal Vamos lá, galera Vamos lá Bom, eu vou dar um corte, galera Quando eu tiver passado Dessa parte aí Que eu tô engalhando Aí eu volto Consegui! Claro que é possível conseguir, né Se não não seria um parco O que é isso aqui? Ó, consegui também Caraca! Gente, acabei de conseguir também Vocês viram aí Eu tô bom, hein Eu tô bom no parco E parco automático Ah, mano, Miguel Ah, velho Não me pergunto nem como é que é Ah, droga Buguei, velho Ah, esse daqui tá fácil Merda Ah, as vezes a gente quer se apressar demais Ai, meu Deus do céu Droga Ah, tem hora que buga Se a gente for rápido demais Não tem que esperar o bloco Sair da parede Ah, meu Deus do céu Tava segurando o shift Droga Que o aqui Ah, droga É engraçado esse homem no parco Essa cara de riso Consegui Ah, velho O vento fugiu Menor que eu tava indo Ai, droga Eu tô indo bem hoje Apesar de ser um parco automático Ó, aí bugou no vale Nossa, eu sei como é que é isso aqui Olha isso Ah, não Cheguei de novo, galera Cheguei de novo Sei nem como é que é isso aí Você tem que subir Cheguei de novo Ah, tá fácil Isso daqui agora Já Já Peguei o jeito Droga Ah, droga Eu tô pegando o jeito Aquele outro também Aquele Ah, mano Já GG Droga Tem que ser ligeiro Como é que é GG E tu tá aqui embaixo O lixo Mano, tu é chato, né Vai logo GG é quando a pessoa ganha Mano, eu tô falando Eu não vou nem falar Fracote É sério, mano Dá vontade de dar um soco Na tua cara Até quebrar tua cara toda Aí você sabe que não pode fazer isso Então cala tua boquinha Mano Não aperta não Você tá lá embaixo Já aperta Ah, que lixo Tô me estressando Tô me estressando Ah, tá foca Ah, tá foca Ah, tá foca Olha a foca Olha a foca Ela foca Vai Oh, estressadinha Olha só o lixo que você é Sai, rapaz Tem que fazer primeiro Ai, eu buguei Ai, consegui Que lixo Não buga não Ó só, mano Nem o primeiro tô conseguindo Vai embora, mano, Miguel Vai embora Tô tentando aí Ó, tá vendo aí Que isso Deu trambose Mentira Deu epilepsia Deu epilepsia No meu personagem Essa bicha Que lixo, velho Filho da mãe Aí, cheguei 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 Não Peraí Ah, mano Dois, três Ah, ok Tá vendo Olha só Por que buga Que mentira Não, quando eu pulei O boneco foi lá Tremendo Feito Vara ver O quê Ó só, velho Por que Que isso Ah, mano Sério Com o pé é sua Nosso senhor Jesus Cristinho De Nazaré Lá vai Ai, meu Deus do céu Deixa eu ir Ô mano Miguel Mano Qual é a importância Disso Cada um vai pro cima É porque você Você fica só Na frente Atrapalhando Ah, tá Foi bom Bom, gente Voltamos aqui É o seguinte Eu vou ser sincero Com vocês Eu não Sai do meio Mano, Miguel Eu não Consegui passar Dessa droga Eu tento Faz meia hora Que eu tento Eu não consegui Mano, Miguel Cagou-se todinho Conseguiu É, mas tudo bem Então ele deu TP Ai, como eu só cheguei Até o bloco vermelho Faltou eu pular Esses três Esses lixos Ai Que eu não sei Mundo, Miguel Foi pro céu Foi arrebatado Vem pra cá Opa Acabou Que isso Acabou? Nighttime Acabou Acho que sim Ah, não acredito Que aquilo era o último parco Por isso Por isso Ai, gente É o fim Ah, tá O mapa foi bem bolado Ah, tem que botar no chão Não sei usar isso não Tem que ficar olhando Tem que ficar olhando Vai soltando aí Galerinha, é o seguinte Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Cara, eu me estressei muito Nesse vídeo Chamei alguns palavrões Mas vocês nunca vão ver Eu chamando palavrões Ó só, velho Que bonito Parabéns Aos donos do mapa Eu não tô vendo Boja nenhum Parabéns Aos donos do mapa Eeeeee Bom, gente Eu já quero agradecer A todos Que participaram Junto com a gente Da série Que Eu não posso colocar Esse cacto aqui Ô Ô Ô Desculpa Ainda tem 64 aqui Então pessoal Eu quero agradecer A todos Que participaram Dessa série Junto comigo E que ao mesmo tempo Deixaram o seu like Sua contribuição Seu Homem sai do Deslike também Claro Se não gostou da série Deixa deslike É isso mesmo É Não tem problema Agora se deixar deslike Gostando Assistindo o vídeo Até o final De tudo Mano Eu não concordo Com esses caras Né Mas tudo bem Pessoal Nossa Por que que você Já tá de ouro Veio Olha só A armadurazinha Dele Nessa textura Fica muito da hora Mano Miguel O que você tem A dizer Dessa série Mano Miguel Pessoal Eu gostei muito Muito mesmo Dessa série Aprendi mais um pouco Aí do meu parkour O meu pai Não tem o que falar Porque ele é um lixo Cara Na verdade Eu aprendi Muito Cala boca Todos os parkours Que tiveram Eu consegui Cara Só Esse último Agora que eu não consegui Eu acho que um De escada ou outro Mas o resto Todos eu fiz Por completo E vocês viram Vocês são testemunha Disso Não precisa esconder Tá Mas a série vai Findando por aqui Se você Galerinha quiser Para mano Miguel Se você quiser Pessoal A gente pode fazer O que A gente pode fazer Uma nova série Com o nome Faculdade de Parkour Ou seja Já que a gente Veio pra escola Vamos tentar agora Ir pra faculdade De parkour Beleza No mais O meu beijo No coração Um grande abraço Para todos Lembrando do meu design Aí o Andra E lembrando de todos Os meus parceiros Que estão na descrição Do vídeo Do mano Miguel Que é o meu parça Meu irmão É o meu mano É Tamo junto E é isso aí pessoal Até a próxima E vamos pro pvp E vamos pro pvp agora Eu sei que você vai matar Porque você está De armadura Ah não vale Lixo Que é isso Nossa Olha pra onde Sai mano Miguel Não vai ficar Matando aqui Valeu pessoal Até a próxima Pafu Tchau Tchau Tchau